Como é que eles fazem pra deixar essa água tão limpinha, hein, vô? Não vá olhando pra essa piscina, não, Jéssica. Isso aí não é pra ter o bico, não. Falei nada? Não falou, mas pensou que eu sei. Tá ouvindo? Tu nunca nadou aqui, não. E eu vou nadar na piscina da casa dos outros, gente? Não tinha. Não tinha. E se um dia eles lhe chamarem pra cair nessa piscina, tu vai dizer, não tenho maiô, não posso. Aprendeu? Entendi. Irmão. Pauzinha! Ah, não venha não, caveira. Ai, caveira. Sai daí com esse cabelo. Aí, esse cabeludo aí é o caveira. Vai pentear esse cabelo pra falar com a minha filha. Tá bom? É, Jéssica. E aí? Encantado. E aí, vamos nadar? Opa! Sem menino, não tem nada na cabeça. E aí, Jéssica? Não vai não? Tá muito boa. Tem maiô, não. Vai, gente. Tô de roupa, mãe. Bola, tô de roupa. Ai, acho que é sua mãe que tá chegando, hein? É da barba. Para! Para! Para, para, para! Não, não, não! Não! Para!